Pior que só tem um ali na A, vou lá voltar pra ajudar Eita, olha o cara aqui Uou, levamos minha faca, mano Segura o pai, mano Você é louco, passei a lambida no cara Passando a faquinha, molecote Águia, o mais brabo do stand-off E aí, inscritos, beleza? Beleza, aqui quem fala é o Águia Noob, trazendo mais episódios da série do Noob Global Então já deixem muito like, eu quero ver uma metinha de 600 likes pra esse vídeo Então se vocês gostam dessa série de ensinamento aqui no canal, meu Deus, todo dia Deixem muito like e se inscrevam no canal Porque aí não custa nada, vocês vão estar ajudando o Águia, beleza? E dando uma motivação aí pra eu estar fazendo vídeo todo dia, beleza? Começando a partidinha aqui, eu quero mandar um salve pro Carlos Daniel Pro Joey16, o cara mais esquizofrênico do stand-off Pro Coca-X, que gosta de uma Coca-Cola Pro Skin SO2 Não sei falar o nome do cara, mas tamo junto Mito Tá, tem um cara que voltou pra base CT Salve também pro LuffyFF Que é... Free Fire não é bem-vindo, então é Luffy SO2 agora Mudei teu nick, você não tem que reclamar de nada E eu tô com mira rosa Então se vocês gostaram dessa mira insanamente aqui, comentem Tá, tem um cara... Então o cara já avançou ali Dei mel, vou recuar Gol, levamos um 3x2 Tentar levar esse round aqui, mano Que é a primeira partida no Champions Então vai ser uma partida um pouco mais complicada Os caras aí já jogam um pouco melhor Já são os caras mais experientes aí no jogo E a gente vai ter que estar garantidos aqui 2x2 agora Tá, os caras provavelmente vão estar marcando bomb Boa, que bala, mano Cê é louco E boa, molecote 2x2 pra nós Jogador mais importante da partida E agora, rapaziada Só pra eu saber se vocês gostam da intro Águia O mais brabo do standoff Cês querem que eu coloque todo o vídeo ou não, mano Cês gostam ou cês odeiam? Comenta aí que eu quero saber Que geral aí Gosta geral Fala pra atirar Eu tô indeciso Então o comentário de vocês é muito importante aí Pra eu tá sabendo Não pegou nem um... Nenhum jogador passando Vamos fazer agora a movimentação aqui pra A Boa, levamos um Eu amantei um pouco a sense Tô jogando com sense nova Eita, o cara já tinha passado pro lado esquerdo É, meu time tá matando todo mundo Tá zucilando geral Eu amantei um pouco a sense Então tá um pouco ruim de se acostumar agora Boa, levamos 4x0 Tamo começando nice Começo de jogo nice Pra nós E tomara que essas partidas sejam uns 10x3 10x4 Que a gente vai tá upando bastante Tá, aqui o que o meu tio vai querer fazer agora Vou pegar o bomb Vamos fazer um B Vamos dropar o bomb aqui, ó Importante, rapaziada Sempre drop o bomb Pra não explotar, beleza Eu tomei um HE Mas pelo menos não foi bem no pé Daí eu não perdi tanto dano assim Tanto life Então sempre drop o bomb Porque se os Às vezes pra precisar voltar pra B Vai que você Ó lá, o cara tá rushando com o bomb Vai que ele morre agora escuro ali com o bomb Daí os caras vão ficar marcando o bomb E pra nós vai ser difícil pegar depois desse bomb Então Sempre dropem aí em posições secuadas Eita, mano Eu fui olhar lá na varandinha Ver se não tinha um cara Aí o cara foi no chill E o cara ali Acho que joga bem Então a gente vai ter um pouco mais Mais elevado A gente vai ter uns Aude mais disputado Então vai ser uma partida Acho que bem bacana Tem dois caras do mesmo time lá Que doença pegar de 12 Puta que pariu Pior que é uma doença Esse cara de 12, mano Tá infectado o standoff Só de 12 O cara só joga ranqueado Só sabe jogar de 12, mano Se o cara continuar jogando de 12 Eu vou puxar 12 também Foda-se Que é uma arma boa Tipo de perto É um tiro mata, tá ligado Então é uma Arma bem boa de utilizar Mas também Tipo Eu esqueço Eu prefiro uma K Ou Ó o cara metendo na cara Agora não bota mais Toma uma H lá Que saco Os caras jogam toda essa hora Essa bomba pra mim Vamos avançar São um 4x3 Tá clear a arte Ah mano Fui olhar o mapa Bem na hora Que raiva Bem na hora que eu fui olhar o mapa O cara Apareceu e me matou 2x1 A bomba foi plantada Morreu Boa Pegou ainda O cara O cara achou Que tava plantado Ah Só que o cara Plantou lá na B Mó marotado E garantiu o round Pra nós Boa 3x1 Round importante Se vocês estão assistindo até aqui Comentem Hashtag Bomb mesmo B O M B E eu vou dar um joinha Um comentário especial aí Pra quem comentar Beleza Agora eu vou me concentrar um pouco mais na partida Eu sempre tento dar umas varadas Mas os caras já estão muito espertos ali E nunca mais botam a cara Que já é um pixel muito manjado Então os caras Praticamente Já sabem Então eu não vou mais botar a cara Ó Dei dano ali no cara ainda sem querer O cara fez bang Boa Dê assistência E aquele cara vai ficar agora no mid a partida inteira Provavelmente Dando pre-fire Boa Tá o miadão E boa Roundzinho pra nós Segura nós Nosso time tá Tá humilhando Eu vou começar a jogar com o meu novo clã Que é A 5S E Vou tá trazendo agora em time fechado Que agora vai ficar um pouco mais complicado as partidas Só que eu vou tentar pegar até no solo Um Quase master Daí eu vou começar a jogar com o clã Então comento se vocês preferem que eu jogue solo ou em cal Que é importante aí Pra eu tá sabendo qual Tipo de vídeo vocês querem que eu Que eu faça Agora que eu tô com o bomb Agora que eu percebi Agora já é tarde Ah mano Se a gente tá um pouco meio alta Eu vou ter que abaixar um pouco depois Ou vou ter que jogar uns Uns DM pra me aquecer um pouco melhor com essa mira Que tá muito rápido mano Acho que eu vou jogar depois um Uns DM e me aquecer com ela E ficar pro player nessa mira Tá um X3 Se o cara poder tirar pelo menos uma arma já ajuda O cara tá marotado o palácio Se ele levar um Boa, levou no pixel Prefire E morreu igual o basta 4x2 Matei 5 Morri 3 5s Tá sussu SO2 E eu vou comprar umas granadinhas E vou jogar agora de AKR AK É AK12 Faz tempo que eu não jogo de AKR12 Eu tô pegando esse pixel aqui agora rapaziada Por causa das HE insanamente que os caras jogam Bem ali é onde eu sempre ia Agora eu tô um pouco mais recuado ali Pra tentar levar o varado E pra também não tomar ele no pé No começo do round Que daí já complica inteiramente pra nós Vou tentar ficar cravadão ali Pra Na passagem dos caras Ai Manda 10 conto pra mim comprar Vou levar um Recuar Como é que tá Esse último moleque, mano Vamos com calma também Não quero morrer Boa Também se a gente morre A gente vai perder ponto Pra mim comprar um fone Tá me achando rico, papai? Hum O cara tá meio lagado E 5x2 a partida tá sendo safe Tem que ir pra uma partida boa Vou jogar agora Uma bang aqui Se tiver um cara rushando Não tinha Passar de palácio Boa Levaram Alice levou Boa Só no pixel Tava cravado em cima Mas o cara apareceu embaixo No caminho Ó o cara aqui Nossa, eu fui pegar Sei lá o que eu fui fazer O cara apareceu ali do nada O cara tava marotando Eu ainda tô acreditando Que esse cara vai aparecer aqui Pior que só tem um ali na ava Vou lá voltar pra ajudar Eita, o cara aqui Boa Levamos na faca, mano Segura o pai, mano Isso é louco Passei a lambida no cara Passando a faquinha, molecote É louco, mano Ganhei um cash do caralho Com quase 10k de... De grana Nem espotei Na verdade o cara marotou demais, mano O cara passou por todo mundo ali Como é que esse cara tava ali ainda Nossa, mas que susto Eu passei também entre o cara, mano Os caras já tão começando a discutir lá Ah, tio, você não matou nenhum até agora Os caras já ficam todos revoltados Ó, já tão de 12 Essa 12 é um câncer, mano Tá pulando lá Ah, velho Que saco, mano Também bobeei agora Nos random do meu time O cara desmerecendo o time mesmo Vamos jogar de USP Faz tempo que eu não jogo de USP Geralmente eu sempre puxo a Fire 7 Uma dica importante aqui, rapaziada É, peguem a HE No primeiro round aqui Sempre E joguem aqui, ó Que, ó lá Já tem cara vindo rushar Porque os caras vão estar provavelmente sem colete E uma HE no pé ali deles Agora vai ser menos 80 Menos 70 Eles vão ficar com uns 20 e 30 de vida Então, um tiro aí de USP Já vai matar os caras, ó Viu, ó Nem foi bem no meu pé Já tô com 50 de vida Então, se os caras fizeram um rush Ó, o cara rushando aqui Os caras fizeram um rush e pilar lá Os caras já vão estar tudo minhados Praticamente 4x2 Meu Deus do céu Boa, levamos um Esse round eu acho que já vai estar Praticamente perdido 3x1 agora Eita, senta ser muito alto É, um tiro aqui me mata Eu vou recuar, filha Eu vou sair fora, morrer Perder ponto Perder um pontinho nesse round Eu vou, mas não vou perder tanto Se eu tiver morrido Se eu tivesse morrido Vou tirar a cara Cê é louco Prefiro tá vivo aqui Eita, um tirinho me pegando Tomou Vamos fazer um full eco agora A maior que o meu time inteiro não compre E daí no próximo a gente já pode agressivar Uma, talvez uma M4 Uma Famas E tentar levar Os caras tão chegando perto de nós agora 6x4 Então a gente não pode mais deixar os caras Fazer mais nenhum round O bomb tá lá Espotou Fonte Então é bom Cês terão conhecimento do mapa aí Sabendo que espota Tal Pra onde ir Eita, penei demais O cara se aproveitou Noice Full eco O cara já fez umas 3x4 kills nesse round Mas ele não é o rei do untap agora Ah, essa luvinha eu vou comprar aí mês que vem, mano Sai fora Já tem aquela outra Já tão enjoando dessa daí Que eu tô usando Também quero essa daí Fazer um kit Com a USP vermelha também Fica mó show É pior que essa USP agora tá muito cara Eu não sei se essa daí tá mais cara Que a minha Stone Cold Faz tempo que eu também não olho o mercado Só tô esperando as skins do Passes sair Pra eu também tá fazendo vídeo de De farmando o Gold Que vocês tanto me pedem Nos comentários Pra eu tá fazendo Mas daí eu tenho que esperar Sair a atualização Pra eu poder fazer o vídeo, mano Como é que eu vou fazer vídeo Farmando com skin altamente cara Agora com Sandy Gold Então também não faz um pouco Menor de sentido O cara vai dar um pezinho pra mim Team play Eita, errei o pulo Esse aí foi team play agora Vamos jogar uma banca Os caras já entraram, já plantaram Seis a cinco Vamos engolir Tem cara aqui em cima no segundo andar Ah, mano Que pinadeira que eu dei agora Essa sense tá muito horrível Eu também tenho que sempre evoluir, rapaziada Sempre vai aumentando um pouquinho ali Diminuindo um pouquinho aqui Aumentando um pouco mais Mas sempre vai tentando aumentar E boa, ganhamos ainda Achava que esse child já tava perdido Nem tinha prestado atenção no placar Sete a cinco, boa Nosso time aí começou a jogar agora Puto que pariu, mano Dá não, desinstala o jogo aí Os caras tão Ó, o cara lá Deu a cara Como é que aquele cara não morreu na HE? Foi duas HE no fé do cara Os caras nem tão invencível Vamos recuar por causa das HE Também não quero perder life Tô sem colete Ô, levamos um Mangado Ah, mano Como é que o cara já entrou, velho? O cara não dá cover, porra Mano, o cara já tava ali Do lado do carinha do meu time Mata bem eu, mano Como assim, velho? Saco Às vezes não dá uma raiva, mano O cara entra atirando bem em mim O cara do lado Cumprimentando ali Bem em mim O cara mata 11-7 God 8-5 E vamos tentar Voltou, voltou Tinha caído o gravador Como padrão Eu ainda não aprendi a resolver Esse bug aqui Então se vocês souberem Me avisa Vamos tentar marcar um palácio agora Vamos ver Vamos pegar os caras ruxando Ah, não, mano Como assim? Eu não encaixei bala nesse cara Parece que as balas não pegam, velho Bala não encaixa, mano Dá uma raiva a vez no standoff por causa disso Até que tá um placar favorável pra nós Talvez a gente ganhe aí uns 20 pontos Já seria interessante A gente já estaria na metade do champ Até que a gente upou legal nesses episódios A gente começou o gol de 4 Já estamos champions Só jogando solo Temos complicações aí Às vezes a gente perde Às vezes a gente ganha, né Sempre que a gente ganha Lembre disso Às vezes vai ter aquelas perdas lá Aquelas partidas Vai estar jogando mal Mas não dá nada Logo a gente upa bastante Que é difícil perder bastante pontos Só se o cara estiver naquele dia lá Mesmo Morrendo, tá ligado Que boa Nosso time tá insanamente Agora é só fazer mais uma rodada Que a gente vai ganhar lá os nossos 40 pontos Eu acredito eu Se bem que eu acho que eu não vou ganhar tanto Porque eu morri bastante Tô entregando muito round Eu tô entregando absurdamente Os caras me matam De uma maneira que eu Que eu nem mais sinto como Eita, mano Não, cara Como, cara? Porque comigo não dá certo, velho Mano, eu encaixo toda rodada Eu encaixo bala lá Nunca Eu mais matei alguém lá Faz tempo que eu não mato Antes eu matava um monte E agora eu Ah, sem querer Eu voltei um pouco pra trás também Eu tava conversando também Não prestei atenção Os caras me pegaram Ah, velho Tá me dando um desânimo Jogar essa porra aqui, velho Cê é louco Eu passei ali na Ah, mano Os caras também Marcaram certinho Prefire ali Cara Que raiva Bem quando eu tava Agora que eu me toquei Bem quando eu tava falando lá Que eu morro de uma madeira estranha Ah, só eu falar, velho Mas eu acho que nosso Nosso time vai garantir pra nós 4x2 Tomar que garanta Pra gente ganhar 10x5 Eu acho que vai ser interessante Já pra upar bastante Carga a base CT Vai, 6x9 Garanta pra nós, filhão Eita, se assustou aí Opa, tudo bom Boa Só mais um E boa Molecote Very guide Neve Ant E vamos ganhar E vamos ganhar umas pontinhas Tá, teve elite 2 ranger Nosso time teve 3 champions 1 ranger E mais 18 Boa Boa, molecote 18 pontinhos Estamos quase na metade Do champions Pro master Vou voltar pro meu Antigo master Saudades do master É isso rapaziada A águia nuve vai ficando aqui Por mais um vídeo Se vocês assistiram até aqui Comentem Hashtag Champions E é isso Valeu Falou Um beijo Se vemos aí amanhã Ou domingo aqui no canal Depende de quando você está assistindo esse vídeo Valeu É nóis Valeu Tchau Beijo Tchau Tchau Tchau